Ah não, esse despertador já tá tocando, ai meu Deus, é férias, mas deixa eu desligar aqui, pronto, mas hoje meu dia vai ser produtivo, né, eu espero, né, mas eu vou acordar cedo hoje, porque eu resolvi que hoje eu vou acordar cedo, porque meu dia vai ser produtivo, eu não sei o que eu vou fazer, deixa eu dar uma olhada como é que tá o tempo lá fora. Olha que legal, ó, tá um dia bonito, tá um dia maravilhoso para fazer vários nadas, meu dia vai ser produtivo, meu dia vai ser produtivo, então, bom, acho que eu vou lá me arrumar, eu vou tomar um banho antes de tudo, né, deixa eu descer lá, escovar meus dentes e fazer todas as minhas higienes, deixa eu vir aqui, vou escovar meus dentes, aqui. Pronto, vou tomar aqui um banho logo cedo. Ai, tá bom de banho hoje, tá bom, tá bom, eu acho, ai, não vou botar roupa para lavar não, eu boto não, não vou não, tá, agora eu vou subir lá em cima para me trocar de roupa, para eu colocar a minha roupa do dia a dia, né, eu nem sei porque eu me arrumo nas férias, né, mas ok. Deixa eu vir aqui, personalizar, pronto, estou linda e maravilhosa, pera, eu acho que eu não cliquei para usar. Pronto, estou linda e maravilhosa, agora, agora eu vou fazer meu café da manhã, se bem que já são 9h45, né, meu Deus, não dá tempo de fazer nada nessa vida, meu Deus, o tempo passa muito rápido. Enfim, deixa eu ver o que que eu posso fazer de café da manhã, acho que eu vou fazer uma salada de frutas, né, nada muito exagerado. Você é a vergonha da confeição! De picar, perfeito, ai, é tão bom acordar e fazer as minhas coisinhas, aqui falta só mesclar, misturar tudo, e a tarde, o que que eu tenho para fazer? Eu tenho que gravar, eu tenho que jogar, e se sobrar tempo, eu tenho que gravar uns tiktoks, isso aí, vou sentar aqui e eu vou comer. Eu vou pegar também um gole de café, aqui, um cafezinho de manhã, aqui, pronto, um café maravilhoso. E agora eu vou guardar essa aqui na geladeira, né, guardar, aqui, pronto. Agora eu vou lá em cima, o que que eu ia fazer mesmo? Eu acho que eu vou escovar os meus dentes de novo, né, porque, né, não dá de ficar sem escovar os dentes. Enfim, e depois eu vou lá em cima para arrumar minha cama e ver o que que eu tenho para fazer hoje e me organizar. Aqui, pronto. Vou subir lá em cima, tananana, aqui. Deixa eu ver o que que eu tenho para fazer, deixa eu arrumar essa cama, né, porque senão eu só é morta aqui. Ai, meus quadros novos ficaram tão bom nessa parede. Ok, deixa eu ver o que que eu tenho para fazer aqui nos meus papéis. Eu tenho que gravar um vídeo de Adopt Me. Eu tenho que gravar um vídeo de Murder. E o que mais? Hum, eu não sei o que que eu tenho mais para fazer. Ah, eu acho que só. É, por enquanto só. Então, eu tenho que fazer isso. Bom, já está na hora do almoço, então eu vou lá cozinhar o meu almoço. Aqui, deixa eu ver o que que eu vou fazer para o meu almoço hoje. Aqui, pegaram ingredientes. Eu acho que eu vou comer... Hum, não sei. Eu acho que eu vou fazer um espaguete. Isso aí, um espaguete, porque, né... Aqui, deixa eu fazer... Ah, é só ferver? Espera aí. Cadê? Ah, eu sou muito ruim na cozinha, né? Como vocês podem ver, eu sou muito ruim. Você é vergonha, por favor. Sou péssima. Mas é que o espaguete eu vou considerar como miojo, que é a única coisa que eu sei de fazer de legal aqui. Deixa eu mexer, 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 mexer. Deixa eu ligar essa luz. Aê, agora sim, estava escuro. Está fervendo, enquanto ferve, a gente canta a música. Mentira, não canta não para não, né? Aqui, deixa eu mesclar. Pronto. Nossa, eu sou muito cozinheira. Pode me contratar, já posso ir para o Masterchef. Está brincando comigo? Obrigadinho. Meu Deus, deixa eu aqui. Pronto, agora eu vou comer. Bem plena. Aqui, tomara uma porção. Vou comer aqui. Nossa, mas é muito bom. Nossa, eu sou muito cozinheira. Posso, posso, olha. Eu posso fazer comida para um restaurante inteiro que todo mundo vai amar. Imagina, restaurante, né? Está chupando. Uma boa ideia, né? Acho que eu vou fazer, não sei. Tá, eu acho que eu estou cheia aqui também. Já deu aqui de comer. Porque se não, né? Eu vou sair aqui é uma bolota. Pronto. Pronto. Eu preciso ir no banheiro antes. E depois eu vou lá em cima gravar aqueles vídeos que eu tenho para gravar. Aqui. Ei, o que vocês estão me espiando? Sem nada de espiar. Pronto, deu. Agora eu vou lá em cima gravar os vídeos que eu tenho para gravar. Deixa eu subir aqui. E depois eu acho que eu fico livre para fazer algumas coisas aleatórias. É. Acho que eu fico no tédio depois disso. Deixa eu sentar aqui. E vou jogar... Jogar. Vou jogar o quê? Ping Pong. Aí eu vou gravar esse Ping Pong. Depois eu vou gravar Adopt Me e Murder. Terminei de editar. Já está tudo pronto. E agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou gravar uns TikToks. Porque, né? Eu preciso atualizar a minha conta. Deixa eu... Eu não sei se eu vou com outra roupa. Eu acho que eu vou dar uma arrumadinha aqui, né? Porque todo mundo já me viu com essa roupa aqui. Calma. Aqui. Deixa eu ver que roupa eu posso colocar. Uma roupa bem top, né? Para gravar TikToks. Só que eu não faço ideia que roupa que seria top para gravar TikTok. Essa com essa. Não. Essa com essa. Meu Deus. Estou sem roupa. Aí. Foi. Não gostei também. Nossa. Eu sou a pessoa mais decisa para escolher roupa? Meu Deus do céu. Ah. Esse aqui. Eu acho que fica legal. Aê. Gostei. Vou usar. E agora eu preciso ver um lugar para eu gravar o TikTok. Eu acho que eu vou lá fora. É. Eu vou lá fora. Pera aqui. Deixa eu descer as escadas. Nossa. Percebi que eu estou sem tênis. Mas tudo bem. Tudo bem. Acho que aqui na frente da piscina fica legal. É. Pronto. Eu vou deixar o meu celular aonde? Vou deixar o meu celular aqui, ó. Nesse cantinho. Pronto. E agora eu vou gravar o meu TikTok. Maravilhosamente. O Aronti Seiso. Dira Nira Noura de Pantizeteou. E o Gata Keep Focus. E o Ana Seiso. Nossa. Pronto. Tá pronta. Arrasei. Arrasei. Esse TikTok. Já vou postar. Sabe? Eu acho que eu vou tirar uma foto para o Insta. Aproveitando que eu estou arrumada. Aonde que eu posso tirar? Vou colocar aqui, ó. Vou largar aqui, ó. Nesse poste. Aí eu posso vir aqui. E sentar aqui que eu fico bem tambre. Nossa. Fico bem tambre aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. E pronto. Acho que aqui, ó. Fica legal. Pronto. Tirei a foto para o meu Insta. Já vou postar. Para todo mundo ver. Enfim. Eu acho que eu já gravei TikTok. Eu já postei uma foto do Insta. E eu não sei o que eu tenho mais para fazer. Porque minha vida é no tédio mesmo. Não sei. Não sei. Não sei o que fazer. Não vou assistir TV. Porque eu não gosto muito de assistir TV. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou jogar mais um pouco. Porque eu estou no tédio. Enfim. Deixa eu vir aqui. Vou sentar. Na verdade... Eu vou assistir um pouco de YouTube. É. Eu vou assistir YouTube. Eu vou assistir aqui o Unicórnio maravilhoso. Vou dar like. Pronto. E agora, deixa eu ver. Vou ler a notícia. Notícia. Estou chocada com essa notícia. Meu Deus. Ai, ai. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver as câmeras. Tá tudo ok. Bom. Eu acho que eu já fiz tudo o que eu tinha para fazer hoje. Eu acho que eu vou me preparar para dormir de novo. Porque, né. Eu não sei se eu tomo mais um banho. Eu acho que não tem necessidade. Ou será que eu tomo? Acho que não. Não tem necessidade, não. Deixa eu colocar aqui a minha roupa de dormir. Pronto. Nem é hora de dormir, né. Mas ok. Eu já estou aqui, ó. Pronto. É. Quatro da tarde. Eu já estou aqui, ó. Prontíssima para dormir. Então. Eu já tive uma ideia do que eu posso fazer antes de eu ficar à toa aqui. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Pegar ingredientes. Pegar um hot dog. Meu Deus. Acabou a conta. Acabou a conta aqui da casa. Acabou a luz. Meu Deus do céu. Cortaram a luz de casa. Eu vou fazer um hot dog. Ai, deixa eu fritar aqui. Eu vou fazer um hot dog. E eu vou ficar assistindo Netflix até o final. Até o final do dia, né. Porque, né. Não tem outra coisa para fazer. Então eu vou ficar assistindo Netflix. É. Vou assistir a minha série favorita. Eu vou assistir PLL. Vou assistir o que mais? River Day. Changer Things. Isso aí. Isso aí. Vou maratonar tudo. Hum. Quanto frita logo que eu quero ir assistir Netflix. Por favor, salsicha. Aê. Aê. Pronto. Ai, meu Deus. Tá uma escuridão aqui. Eu tenho que ir lá na frente para ligar a luz. Nossa, que tambri. Que tambri. Aê. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Agora eu vou aqui ligar. Meu Deus. Mudar esse canal. Ok. Fingimos que aqui é PLL. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Agora eu vou ficar aqui assistindo Netflix até o final do dia. Porque eu não tenho o que fazer. Porque férias é assim mesmo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Olha, essa rotina é mais ou menos inspirada da minha. A minha, eu acho que, gente. Eu fico a toa o dia inteiro fazendo vários nadas. Mas, enfim. Eu tentei fazer alguma rotina baseada na minha rotina da vida real. Então, deixe seu like. Se você gostou, se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.